Vou fazer uma entrada diferentona cara, que eu ainda não fiz Eu quero começar de... É que o Incineroar seria muito bom pra parar Aquele Aerodactyl cara Vou começar de Incy Incy, Groundon Incy, Venossaur, Groundon atrás e... E você querida, vambora Acabou meu tempo Talvez eu fosse melhor ter trazido a Clefairy Ao invés da Winscott Mas está aí, a gente se vira com o que a gente tem Ignora habilidades, obrigado Gustavo, obrigado Ignora Flashfires, ignora... Várias coisas Ele começou de Hush and Run E... Várias coisas Para... Eu fiquei pensando tanto nos outros pokémons dele que esqueci de trazer o counter pra Hush and Run, tá ligado? Será que ele tem fake-out no Grimmsnall agora? Acabei de enfrentar o Gustavo com fake-out no Grimmsnall dele Que agora eu estou com medo Ai, droga Vamos dar um Paring Shot no Ranger, né? Tirar o Venossaur daqui, cara E entrar de Groundon O jogo aqui também não é bom Eu vou boostar o ataque de fogo dele, cara Eu vou perder esse jogo Eu vou boostar o ataque de fogo dele, cara Eu vou perder esse jogo Na verdade... Nossa, ele deu Protection Tá bom Na verdade não, né, Gustavo A questão não é status roubados ou não Me trocou de item e comeu o Venossaur, cara Por que? Era só atacar o Venossaur Não, mas tinha uma技ia Que por que? É a quantidade de controle que não era? Essa é a palavra, cara Que por que? Que por que é mesmo? Dragão fogo Tá Ele deu Trick Deu Full Incense pra gente Então a gente sempre vai agir por último Vamos dar um Max Quake no Rishin Run E é isso Esse jogo era um jogo pra Clefairy Deveria ter trazido o Clefairy Eu levantei o Sol pra ele e trouxe dois Pokémons De planta contra o Rishin Run E to praticamente dando O meu Dynamex pra ele Agora também Jogar errado é tudo de bom Você acha Necrozma Dawn Wings bom? É o do Lunala né Cara então Gustavo É a primeira vez Que eu to jogando metagame restrito De lendário restrito Eu nunca tinha enfrentado um metagame desse antes E você falou Mais um bicho que tem status roubado Esse é o metagame de lendário restrito Você vai ter sempre um Pokémon Muito roubado dentro do seu time Você tem que saber escolher qual que você quer Qual é o roubado da base que você vai usar Tá ligado? Papapapapará Eu poderia trazer Venossaur porque aí com ele com negócio baixo Vamos trazer o Tailwind pro jogo vai Spirit Break Vai tirar um ataque especial Defesa especial aumentada O Rishin Ramping deu metade da vida Cara Isso é muito bom E esse Groom Snow me levantou screens até agora Interessante A gente ativou o weakness policy dele Tá Vamos dar outro Max Quake aqui cara Agora ele vai levantar o Reflect Quer ver? Vou precisar acreditar Se esse Groom Snow É que não dá mais pra fazer isso Porque o Rishin Ramping não tem mais item Imagina se ele conseguisse dar Trick No Rishin Ramping dele Desse outro Um weakness policy pro cara Seria muito roubado FAKE CHEERS do Groom Snow Muito bom E o Rishin Ramping ainda é mais rápido Nossa Que nojo Resiste Groundon Obrigado Ele usou um golpe que não era Stab Ele tinha que ter usado o Max Flare No Sol Ia explodir a gente Tá ligado? Ué A gente tá neutro agora Nosso ataque especial Vamos dar um Blast aqui Não tem por que não E dar um Max Steel Spike No Groom Snow Se a gente run Seria mais rápido do que a gente Mesmo com Tail Wind Quebrou as minhas pernas Não esperava isso não Tô só apertando o botão Aqui agora Eu vou perder meu Dynamax Ele vai perder o dele E assim segue a vida Moon Blast no Rishin Run Ele não tinha Protect Pelo visto Spiritic Break do Groom Snow Ah Tá 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 Lembrei Porque a gente tá agindo por último Cara Ele deu o full essence Do Do Groom Snow Dele pro nosso Pro nosso Groundon O Groundon Sempre iria agir por último Tá ligado? Foi isso que aconteceu ali Eu não lembro mais O que ele tem no time dele Mas eu sei que o Venossaur É super efetivo Nesse Groom Snow Ele mandou o Hillaboom E é super efetivo No Hillaboom Também E ele é Grass Seed Cara Em toda defesa física Isso significa que ele pode estar jogando de Protect Eh Vai fazer um 하나 No Groom Snow Conseguindo o Snow Evento Spirit Break, certeza, cara Não tem porquê não, sabe O original deu o Trick Deve ter dado o Trick Em quem? Na nossa... Não, ele deu o weakness policy Pro nosso Venossaur, tá bom Nossa, ele é bem tanque Muito tanque Meu Deus Labum deu o Acrobatics Tá bom E o Sol acabou Eu tava contando com esse Sol Ele pegou seu Assault Vest, sim, sim, Lotto E ele perdeu o Trick agora, né Ele só tem Spirit Break pra bater na gente agora Verdade, Lotto Obrigado por lembrar, cara Vai ficar tirando nosso ataque especial Com o Grinsnall agora A gente tem uma ameaça dupla Pra cima desse Hillaboom dele Vamos focar no Hillaboom e ver qual é o último Pokémon do cara Tirou o Hillaboom, tá bom E entrou de Gastrodon Para-Papa-Papa Spirit Break no... Nossa, ainda gritou pra cima do nosso Venossaur Filha da mãe É cada timezinho Nojento que a gente tá enfrentando também Se ele é leftovers Ele deve ser book Até o índio acabou Nossa, ele não se protegeu Nossa, eu tô jogando muito sem pensar Ele só vai ficar Aplicando aqui Spirit Break, Spirit Break, Spirit Break Diminuindo o ataque do meu Do meu Venossaur Meu Venossaur é a maior ameaça pra ele agora Ele tá debufando o cara com tudo E eu não consigo matar esse Grimisnau De forma efetiva Eu tô jogando o cara Vamos lá, vamos pra cima do Gastrodon Nossa, melhor jogada aqui ainda Tirou o Grisnall Entrou com o Hillaboomer Gastrodon tomando vezes 4, não tem o que fazer cara A gente gritou em cima do Gastrodon ainda Ai caraca Lembrando que o Hillaboom dele tem Acrobatics Mas o Acrobatics perdeu o efeito Porque ele saiu de campo, tá? O Hillaboom tomou muito dano cara, muito dano E eu acho que ele tem mais 1 ou 2 turnos só de Grass Terrain agora Ele não esperou o Grass Terrain acabar Mais um, último turno de Grass Terrain O Hillaboom tem acesso a Fake Caut Quase da bom nesse Hillaboom O Hillaboom Acrobatics deu veneno só Uou Ativou nosso Wikilex Polis Sludbomb E Laboon tá no chão Obrigado por devolver o weakness policy pra gente Sr. Grimmsnall Flare Blitz do Incineiro Ar Vambora E o Grimmsnall tá pra 1 de vida Não acredito Que jogo horrível Que jogo feio Eu jogando mal Meu adversário jogando mal Acontecendo hacks Pro nosso crítico Eu não sei se eu merecia vencer isso aqui não Sinceramente Mas o Spirit Break não consegue matar O nosso Incineiro Ar Exato E tá aí Vencemos Uma das partidas mais feias Dessa nova temporada Olha eu já fui estompado Eu já perdi game Já ganhei game Que o nosso adversário jogou mal Mas Um jogo que os dois jogam mal Cara Nossa Que jogo feio Deve ter sido sofrível De assistir De assistir Tchau.